E aí pessoal do canal, estamos com uma caçadinha aqui do Tiú Tempo aí que eu estou parado aí no canal, não estou caçando mais Aí hoje eu vou dar uma caçada aqui Caçadinha de cachorro aqui com o leão Faz tempo que ele estava amarrado, não saia para canto nenhum Vou dar uma caçadinha hoje aqui Agradecer aí, uns dois mil inscritos aí Tamo junto aí pessoal O cachorro está caçando até calanga pessoal A parada aqui não caçou mais, acredito que o cachorro eu achei boa a caçada dele Só não tinha, era muita caça fora, que era cedo Hoje está mais tarde um pouco Mas hoje ele está aqui, tá Agradecer a todos os inscritos aí E deixe seu like aí E se ele achar alguma coisa aqui, eu começo a gravar para vocês Falou pessoal, tamo junto aí Um forte abraço aí de hoje na PCU Caçador 5.5 Falou 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 aí pessoal Um inscrito aí do canal Se é inscrito, se é inscrito eu não sei Mas ele estava falando Ah, seu cachorro não caça não Se não sai dos seus pés Mas como é que eu vou gravar o cachorro Ou alguma caça O cachorro no meio do mundo Gravar mato para vocês Não, vou para ele né Que ele está reclamando Eu só começo a gravar quando ele acha alguma coisa Então está perto de mim Mas o cachorro anda muito pessoal O cachorro aqui é testado e aprovado Como o Alan dos Pios fala Aí eu vou gravar mato Aqui ó, ele está bem não Eu estou gravando aqui Não sei se vocês estão vendo aí Mas ele está lá na frente Mas hoje ele está caçando até calangue Mais de mês aí amarrado E sair para canto nenhum Eu não posso gravar só mato para vocês Eu tenho que gravar quando o cachorro passa perto de mim Aí eu acabo de ver o cachorro não sai dos meus pés Eu estou gravando quando o cachorro passa Aí ó Desde quando eu estou gravando aqui Ele está lá na frente Vou pôr o balançado aí que eu estou andando Ele está lá na frente Se eu puxo um zoom aqui Vou mostrar para vocês Aí eu vou gravar o mato Sempre para vocês Só Só conversando com vocês E para deixar o vídeo rolar Não Só gravo quando ele está perto de mim Dá um pausa aqui pessoal Com ele Acho que alguma coisa aí O cachorro está mais interessado aqui Eu começo a gravar para vocês Aí pessoal O cachorro está caçando até calangue aqui Um tempo parado aí Fica doido É igual nós na quarentena aqui Ele estava amarrado Faz mais de meia já Desde aquele vídeo que eu gravei Até quase com meia Estava só amarrado Não estava nem soltando ele não Pegou as bonecas da menina Rasgou tudo Brincando lá Ele está aí Está caçando até calangue Deu 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 O cachorro desse Carro tem coragem De dizer que o cachorro Não sai dos meus pés Mas ele está aqui Está querendo pegar um calangue Não sei pra que olá pessoal não pode aqui ou anda mais para frente a gente é muito perto de casa olá aí para os inscritos do canal ele vai pessoal o leão aqui tá testado e aprovado viu esperto tá cansado dá uma paradinha aqui para ele descansar um pouquinho aqui na beira d'água não banhada descansada aí e se o caba não parar ele não para não tô aqui aguardando um pouquinho aqui para continuar a caçada aqui falou pessoal estamos juntos aí e vamos lá leão ó estamos juntos pessoal continuando a caçada aqui que até agora não achei nada mas vamos continuar aí com fé em deus não acho alguma coisa e aí a chuva está caçando até calão que nós vamos ver no começo do vídeo aqui os pulos dele no meio do mato mas vamos achar nosso frito aí nosso frito está por aqui só falta não achar e pegar tá louco pessoal vou dar um pausa aqui no vídeo novo vamos começar a ação aqui eu gravo para vocês o cachorro tá caçando até calão pessoal e aí e aí e aí pessoal parece que ele pegou um fora aqui de alguma coisa aqui e vai dar aqui um pouquinho para ver se ele encontra aqui oh é olhei estamos sem sorte não encontrando nada ainda nem eu vi nele e eu nada e eu sei que foi aqui eu tô aguardando aqui para rir e ele encontra e aí e aí e aí a cobra que vai que o cachorro encontra até cobra pessoal olha aí pessoal, o cachorro encontrou uma cobra o cabine é tabuleiro, eu acho que é tabuleiro viu pessoal desde que as algas não a bicha fica ralendo na rua depois começa a andar a pessoa está no faro da cobra pessoal ele não entra aqui não rapaz uma cobra sei que você não ia late aí filho do amigo achou que a cor até cobra está no faro da cobra não 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 nem não não o Snipe Civil Caçador 5.5 Show de bola pessoal Valeu